E assim, Alen, para que a gente venda mais, falando sobre esse ponto, que estratégia a gente pode tomar para fazer isso? Você acha que, por exemplo, eu dar win e tudo, eu costumo brincar aqui porque é fazer promoção, ou dar 50% off no bagulho todo, na minha lista inteira, é o caminho, por exemplo, para que a gente alcance esses resultados? Boa, cara. Eu costumo dizer que o que importa é dinheiro no bolso. A promoção tem que ser muito bem calculada. Não existe conta de graça. É lógico que os marketplaces incentivam a gente, os marketplaces às vezes bancam algumas situações, mas às vezes a gente depara com o negócio do tipo assim, dê 17% de desconto do teu produto. Aí eu fico pensando, eu falo, cara, quem tem 17% hoje para dar desconto em uma margem de contribuição do produto? Não tem, cara. Então, assim, milagre não existe. A conta negativa, ela chega. E isso é um ponto muito importante. A promoção bem usada, ela é saudável. Você tem que planejar. Não existe promoção de tudo, né? Tipo, você pode fazer promoção de tudo? Pode. Tem vários canais que aceitam você subir o preço e botar uma promoção em cima. E é uma promoção... Você está em promoção para inglês ver para o canal ali, aparece promoção, mas a gente sabe que você está no preço de mercado. Então, não é dessa promoção que eu estou falando. Estamos falando de uma promoção de verdade, maçã, tem dia das mães chegando aí, né? Tem vários pontos dentro desse cenário. Então, aí, quando você olha para esse ponto, tem que ser analisado, porque você tem que comprar bem. A tua margem, o teu dinheiro vai sair na compra, nesse caso, nessa ação de forma especial. Outro ponto, você tem que fazer uma análise de estoque quando você vai promocionar algo. A gente está em um momento de baixa de estoque, né? De fornecedor não conseguindo repor. De você ficar com medo. Será que eu vou ligar para o Edu? Edu vai falar que acabou, que só daqui a 60 dias chega. Aí, eu vejo gente promocionando curva A para aumentar faturamento, sendo que não vai ter reposição. E aí, o produto fica fora do ar 30, 35 dias, 40 dias. E a promoção não te ajudou. Porque você não ficou rico naquela promoção. Na verdade, ela te atrapalhou, porque o Marketplace é constância. É item ativo o tempo todo, vendendo todos os dias que faz você se posicionar. Então, a promoção hoje, ela é um artifício cada vez mais cirúrgico dentro do nosso negócio, que ele é usado, sim, para posicionar produtos. Se não for para posicionar um produto, para queimar o produto, tudo bem. Aí, queimar, cara, queimar a gente tem uma política nossa aqui. Deu 60 dias do produto no estoque, ele vai no custo mesmo. me pôr, vou perder 30%. Foda-se, dinheiro no caixa, pego o dinheiro, eu recuperei 70% pelo menos do valor que estava parado ali, botei para dentro de casa, para a gente usar. Mas quando é um item de curva A, ou é um item que eu estou apostando, cara, eu tenho que pensar assim, em manter ele constantemente ativo. Eu tenho que pensar que essa ação, ela tem que beneficiar a minha conta. Então, eu não posso promocionar um item que é difícil fazer expedição. Nossa, Edu, essa garrafa aqui eu faço expedição em 15 segundos, cara. Boto lá dentro, não quebra mesmo, já coloco, cola etiqueta, 15 segundos está pronto. Está aqui dentro. Ah, mas tem aqui, né, a nossa escova de bambu, que, puta, é artesanal, o seu João José Lixá, escreveu o nome do Edu aqui atrás, quando vende. Eu faço uma a cada 10 minutos. Cara, você vai promocionar um item desse? Tendo a exigência dos principais canais de expedir 24 horas e fazer. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto que a gente falou, cara, gestão, planejamento. Então, quando às vezes eu bato e aí eu vejo às vezes a galera, a gente roda muito web, né, muita publicidade. Aí sempre vem os frustrados da vida, cabeça de bagla, e responder que é impossível vender muito e que 4 mil todos, cara, 4 mil todos os santos dias é só o começo, na minha visão. Ele é o começo da profissionalização do teu negócio, é onde você consegue ter grana para contratar, para mudar para um local e tudo mais. Então, sempre tem esses caras, mas são os caras que não planejam, são os caras que nunca olharam para o negócio para entender por que eu estou cadastrado lá há 3 meses e nunca vendi nada. Cara, provavelmente você está fazendo errado. Eu já começo desse ponto, assim, algo você está fazendo errado, porque se tem gente vendendo todo dia e alguns milhões de reais sendo vendido todos os dias nesses negócios, você está fazendo errado. Então, assim, a promoção, ela é, ela tem que vir, não preencher o seu ego, ela tem que cumprir um objetivo, se é eliminar estoque, se é posicionar o teu produto. Cara, tem vários produtos, eu vou usar o exemplo do Mélio, porque lá no Mélio a gente não escolhe o que a gente quer promocionar, né? Ele que escolhe o que eu posso promocionar. Então, dentro disso, eu tenho que escolher ou não promocionar. Várias promoções que aparecem ali a gente não adere. Ah, porque às vezes, cara, já chegou a aparecer promoção de 35% de desconto. Nem se fosse minha sogra eu não conseguia dar 35% de desconto pra mandar ela. Estou brincando, eu amo minha sogra de paixão. Olha o meu coração. Mas, assim, nem se fosse alguém que você não gosta, você não conseguiria promocionar com 35% pra mandar embora. Então, assim, cara, nem tudo você precisa pegar, entendeu? E aí, às vezes, pra correr muito rápido, pra ver o número subindo muito rápido, a gente faz loucura e a gente paga a conta lá na frente, porque o Marketplace traz dinheiro. Ele, às vezes, a gente compra com 30, 60, 90 e ele traz dinheiro em 30 dias, em dois dias, em uma semana, duas vezes por mês, uma vez por mês. Então, o dinheiro vem muito antes. E aí, às vezes, a gente tá em fluxo de caixa negativo. Pra quem não conhece, pesquisa depois no YouTube. Fluxo de caixa negativo é quando você não está gerando caixa na tua empresa, você tá alavancado com o capital de giro do teu fornecedor, então você olha no teu caixa, ele tá bombando de dinheiro, só que você tá dando um prejuízo. Muitas vezes, pequenininho, diariamente. E aí, você percebe quando. Quando aquele boleto de 90 dias chega e você já não tem mais dinheiro pra pagar, porque você já fez vários outros boletos de 30, 60, 90. E o dinheiro acabou. Então, assim, promoção é muito bom, promoção ajuda a escalar, promoção é fundamental, não existe promoção de tudo, e sim, existe promoção com sabedoria. Senão, o teu negócio também vai pra cucuia, bicho. Então, se você vai perder dinheiro, entenda por que você tá perdendo dinheiro, tem que ser um investimento. Aí eu digo que é investimento, tem que ser um investimento consciente, né? Senão, não faça. Olha, eu não conheço direito o meu número, tô super na dúvida aqui. Cara, não faça. Faz ads, às vezes, bota o produto no fulfillment, faz outras ações. Se você tá em São Paulo, bota flex. Fica ali sobre o teu controle até alguém poder te ajudar. Aí vem com a outra performance, vem com a gente, aí entra lá, a gente fala disso, entendeu? Cara, assim, vai estudar, eu acho que é um ponto importante. Se algo tá te doendo, vai estudar. Aí tá faltando estudo pra você poder aplicar. Verdade, verdade. Eu tava comentando, inclusive, aqui com a minha galera hoje em cedo, aqui com o pessoal aqui de Delis, falando exatamente sobre isso. Cara, não é vergonha você não saber, gente. Isso é uma coisa muito importante. Não é vergonha você não saber. Ninguém nasce sabendo tudo. Olha o Alê, eu tava falando ali pra vocês, ele tá nessa brincadeira desde 2013, então assim, até antes disso. Vendendo é desde 2009. Exatamente, desde 2009. Olha o tanto de bagagem que o Alê Nogueira tem pra que ele possa, inclusive agora, se dar ao luxo de, além de ter a operação dele, passar pra você o conhecimento que ele adquiriu ao longo desses todos anos que ele tem aí de prática. Então assim, você acha que lá em 2009 o Alê sabia tudo que ele sabe hoje? Óbvio que não. foi uma curva de aprendizado, foi conhecimento que foi adquirindo, foi relacionamento com os canais, e é isso que você também tem que objetivar. Mas se você não sabe, não é vergonha você não saber, meu querido. Por isso que você está aqui nessa live, escutando conteúdo de relevância, por isso que você vai atrás do Alê pra que você possa adquirir uma consultoria, pra isso que você vai atrás de ideias e dos conteúdos que nós produzimos, porque assim, conhecimento nunca é demais e você vai atrás e você vai conseguir. Só que não tenha, ao mesmo tempo que a velocidade do e-commerce, ele te pede que você seja rápido, ele também te exige cadência. Eu costumo brincar que não é rápido, é cadência. Que é o quê? Você fazer uma coisa de cada vez e assim, numa velocidade boa, porque velocidade é uma coisa, cadência é outra, é você fazer tudo que você precisa fazer numa boa velocidade. E ponto. Então você precisa ser cadente na tua operação pra que você não dê um tiro no próprio pé que tudo isso que o Alê falou. Bom, Edu, meu pai tem um ditado que ele sempre usou comigo, né, nesse ponto, que a diferença é de correr e andar rápido. E aí qual a diferença de correr e de andar rápido? Correr, você corre a qualquer momento, independente da condição da pista, independente do local que você está, independente do que pode acontecer com você. Você quer correr. E o andar rápido é andar com velocidade no momento correto e andar de forma cadente, prudente, no momento correto. Então a gente tem que andar rápido no nosso negócio. Ser prudente quando precisa e ser agressivo, cara, pisar acelerador quando precisa. Quando sentir, cara, que é uma boa oportunidade, está provada essa boa oportunidade, enfia o pé no acelerador e vai embora, tal, e se precisar desacelerar em algum momento, desacelera de novo, calma, organiza de novo e vai, entendeu? Então andem rápido e não corram, porque a maioria das pessoas que correm, 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 correm igual maluco, se mata aí no trânsito. Então a mesma coisa vale para os negócios, tá? Perfeito, perfeita analogia aí, perfeito conhecimento exposto pela lei. E aí, E aí, Obrigado.